...beneficiados, passa a integrar o quadro filamônico do Estado da Bahia em 2002, através da antiga Casa das Filamônicas, a qual forneceu suporte técnico para seu crescimento. Tem como maestro o Sr. André Carlos Luiz de Souza e o Sr. Presidente José Cláudio Alves Carvalho. Então, com vocês, Guerreiro do Sol. Maestro. Bem-vindo. Gente, uma boa tarde. Prazer estar aqui pela segunda vez. Agradecendo a Dajubá, a FEBAR, pela oportunidade de nos convidar e estar aqui abrilhantando o evento. Como foi dito, a banda de Dias Dada, a nossa juventude toda, aprendendo música e uma coisa que a gente fala muito. Educação, educação, educação. Com isso, a gente consegue mudar o destino do nosso país. Educação, educação, educação. Obrigado. 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 A nossa independência do Estado, a nossa Bahia, nós precedemos o nosso dois julho, apresentaremos o nosso time do dois julho. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.